Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Nesta reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases aqui na descrição desse vídeo. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas para que você tenha mais dinheiro é preciso que entre em ação e por isso eu te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você aprenderá e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com 1 a 2 horas por dia e mesmo que você seja um completo iniciante. Inclusive, nesta semana, você poderá participar da mentoria tendo um super desconto. Todos os detalhes, incluindo o valor do desconto, serão apresentados em um grupo fechado de WhatsApp. Para participar do grupo, clique no link da descrição ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 6. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu aprendo. 10. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 13. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 14. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15. Eu aprendo. 15. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 18. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 19. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera financeiramente. 20. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 23. Eu aprendo. 24. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 25. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 26. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 26. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 27. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 28. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 27. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 28. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 29. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 30. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 30. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 30. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 32. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Eu tenho muita facilidade em administrar. 32. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 32. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 33. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 34. Eu aprendo. 35. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 35. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 35. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 35. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 36. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 37. Eu cresço continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 38. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 38. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 39. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 40. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 40. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 40. 40. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 40. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 41. 41. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida pronta. 40. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu sou grato pela habilidade certa. 42. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 43. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 45. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 45. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 45. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 46. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 47. 48. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. 48. 49. 50. 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 51. Wow! Meu nome do Partido. 50. 55. Su6. Amém. 51. 55. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 1. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 2. Eu tenho muita facilidade em administrar divino. 4. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 10. I. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para cinco. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro para mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me estiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu tenho muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 6. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 9. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 13. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 14. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu estou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar mais brcaais. Eu sou muito rico quanto o cholesterol. Eu mantenho muito projeto para ganhar dinheiro em theaters. Eu tenho muita facilidade para quem não possui luxury para ganhar dinheiro. Eu tenho muita facilidade para mim. Ele não aumenta-lhe cada e tres grande. De jeito porque ele geral é um ps joins. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar seu dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro sem trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou gratos para ser feliz e prosperar financeiramente. Nunca tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida transgênica. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 4. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar. Eu sou filho de Deus e tenho muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida útil. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu aprendo como é que eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 11. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 14. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 16. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 17. Eu aprendo como é que eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 18. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 19. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 23. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 23. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 23. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 24. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 25. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 25. Eu tenho toda a vida com meu dinheiro. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar seu dinheiro 24. Eu tenho toda a vida própria. 26. Me verão tudo, tem muita facilidade em adivániem. 27. Eu tenho toda a vida prosperar a vida proteger sua vida própria. 27. Eu sou Jkosh. 27. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 28. Eu quero trabalh criminiar dinheiro com o próprio dinheiro. verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar para ser feliz e prosperar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Quanto que o universo me proporciona para ganhar todo o dinheiro." 7. 2. Eu admiro e me entregar o dinheiro doivo e me담 uma vibrating de dinheiro para ganhar muito com m ob�. Eu sou filho de Deus Spirito e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus. Há dinheiro suficiente para criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para subir ao mundo. Eu aprendo continuamente com outros que vivem em abundância financiira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meus dinheiros. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu sou grato pela habilidade que o universo me view noża. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me atau Jegぜhe é viver para ele. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me cares for simulado para ganhar muito ouro. 8. Eu sou grato pela habilidade que o universo me containers me curvara me resolver 10. Eu sou gratuito pela habilidade que eufrei platform 먹어 for healthcare. 9. Eu sou grato pela habilidade que o universo me controllare 써. 7. Eu sou осulado por 5, cara quem wandário será poder schegbatante. 7. Eu sou filha para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu sou gratuito pela habilidade que o Για. 4. Eu kasih um bom amor para ganhar muito assim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 6. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 10. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 12. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 13. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 14. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 20. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 21. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 21. 22. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. 23. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 24. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu nasci para ser feliz e prosperar. 25. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 26. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 27. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 27. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 28. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. 28. 28. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. 29. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 30. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 32. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 31. 32. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 32. 33. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 33. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 34. 35. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 35. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 35. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 37. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 38. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 41. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 42. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 42. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 45. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 46. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 47. 48. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 48. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 49. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 49. 50. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 50. 50. Eu aprendo vendedor. 50. alguma quero seja o cara me juntar para o teu dinheiro. 51. 52. 53. Personalize. 54. Com quem é para esse destino e, para nós nos Centre, amados ou os homens, é o próprio lugarところ e ao June 2, dois 72. 55. 55. 55. 65. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço do meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar seu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro sem trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro sem trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu tenho muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou George. Eu sou realmente東西 em esconderante. Eu tenho 40 anos de confiança 9 milhões de pessoas que vivem através de 50 anos de anos de ano. Eu sou Stephen. Eu sou muito dinheiro. Eu tenho muito tempo o curso de ganhar dinheiro em financeira. Ainda Р BRIDA raising projeto a comprometida com o universo. Eu sou grande geração. Ainda há dinheiro a hora 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 que já Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. E com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida possível. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida possível. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu dou dinheiro suficiente para eu criar uma vida possível. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 6. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida boa. Eu tenho muita facilidade em administrar financeira. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida boa vida. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para nós. Eu admiro e me estiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em admonestrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Comimeiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Há dinheiro suficiente para o universo. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para nós. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeira. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 16. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 17. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 19. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 30. 30. Mayor. 32. 33. 32. 33. 34. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço do meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar seu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço do meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro sem trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro em trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro em trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar para ter dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 6. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 12. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 13. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 14. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 14. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 16. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 18. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 18. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 19. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 19. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 19. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 20. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 6. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 8. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 9. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 11. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. A dinheiro é suficiente para eu criar uma vida próxima. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 14. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito de lado. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fácil. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 12. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito de lado. 13. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 14. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 17. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 17. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 18. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 19. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 19. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 19. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 20. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 20. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 21. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Eu aprendo. 25. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 26. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 27. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 27. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 2. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 4. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 11. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 12. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 13. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 14. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 15. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 16. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 19. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 20. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 20. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 20. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida próspera. 21. Eu tenho 30 facilidades. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 21. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 26. Eu tenho muita facilidade em administrar o dinheiro. meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar cresceramente. Há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que euer para ser feito. Eu63 emculares. Eu sou um ótimo gerente de repetition. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para mim. O próprio Queira ser o Eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço do meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço do meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira.